Canoas ornamentadas, famílias preparadas e todo mundo pronto para participar de mais uma tradicional processão fluvial aqui nas águas do rio Mearim em honra a São Pedro. Com a presença de diversas autoridades políticas, diversas pessoas, mas principalmente os pescadores que não perdem a oportunidade de participar desse momento de fé que renova cada vez mais a tradição e principalmente a devoção em honra a São Pedro. Qual a satisfação em participar mais uma vez da processão fluvial em honra a São Pedro? Muita, muita, muita satisfação em nome de Jesus e de São Pedro. Vem todo ano prestigiar, como é que é? Sim. Todo ano eu venho, todo ano. Satisfação enorme, hein? É bom, porque é uma coisa que a nossa cultura não pode se acabar, né? Que pena que está dando pouca gente, mas está bom, graças a Deus. O que significa São Pedro na sua vida? Rapaz, é um Deus e não é, né? Porque tem Deus mais em cima, né? Já tem Ele que a gente pede, Ele é um compromisso da gente. É agradecimento, né? A gente agradecer a Deus, agradecer a tudo que tem de bom na vida da gente. Às vezes o ser humano é muito ingrato, tem tudo e às vezes está reclamando. Então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu tenho, tudo que Ele me dá. Como eu digo, eu já tenho mais do que mereço a Deus. E mais um ano aqui agradecendo aqui na Provação de São Pedro. Mais um ano de vida, tudo tranquilo, graças a Deus. Meus filhos aqui para acompanhar comigo, minha esposa. Então isso é que nos dá essa vontade de estar sempre aqui participando e agradecendo, porque a gente tem que cada vez mais acreditar em Deus. Nunca baixar a cabeça para os problemas, tendo Deus no coração e à vontade, o resto a gente pode ter certeza que a gente consegue. Basta ter a força de Deus do nosso lado, abrindo as portas para que o homem, sendo temente a Deus também, isso é o que é o mais importante. Então eu só tenho a agradecer e parabenizar o Padre Zé Geraldo, o Frei Luiz Rota também, que está colaborando para a Provação, a todos que se envolvem e vamos já ir para a nossa Provação Fluvial, que já é tradicional, saindo de três delas, chegando em Pedreiras. É com grande honra e satisfação que mais uma vez estamos aqui, eu e minha família, junto com todos os munícipes, para participar dessa Provação de São Pedro. Quero parabenizar o Padre Zé Geraldo e o Sr. Sebastião da Colônia de Pescadores por mais uma vez nos proporcionar essa festa. E agradecer pela presença de todos. Como é que fica o seu coração num momento como esse? Cheio de alegria, que eu estou com 45 anos, que eu ando na margem do Rio de Minharia, carregando São Pedro. O senhor é um dos carregadores lá do Andor? Eu sou, bem de quando eu me associei na colônia. Eu me associei na colônia em 1969. Hoje o senhor tem quantos anos? Eu tenho 72 anos. Qual o recado que o senhor deixa para as novas gerações, para os mais novos? Que eles não deixam cair. Eu quero que aconteça todo ano, passando de geração para geração, porque isso é a nossa felicidade aqui do nosso território do Miarim. Mais uma vez aqui na procissão, em honra a São Pedro, você vai descer de quê aqui? Como sempre. Rapaz, isso aqui é um colchão inflável, mas a nossa tradição sempre foi boa. Já é o terceiro ano que a gente está fazendo, não é por falta, porque tem muito amigo que tem canoa, tem lancha, tem vários jet skis, mas nós vamos fazer a nossa de sempre. Boia! O importante é descer a procissão e a preservação da fé. Claro, como sempre. Estamos aí, estamos presentes, estamos juntos, e convido todos para o próximo ano que vem, que isso aqui, vocês sabem, é de fundamental importância para todos. Muito feliz nesse momento, com essa magnitude que é a procissão pluvial. Então, a gente fica muito feliz de poder participar também desse momento, esse mês de junho, que é um mês festivo, um mês de comemoração, de cultura, e Pedreiros e Trisdela é um berço de cultura. Então, a gente só tem a agradecer a Deus por esse momento, e também de poder participar dessa procissão, que é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. O senhor está pagando promessa? É, pagando promessa. Qual foi a promessa que o senhor fez? Eu fiz, se eu me operasse, não sentisse nada, eu cumpri essa promessa aqui. Todos os dias eu não assisto, mas este ano é descalço, para impedir um cara daqui uma decena. Chega lá, acendei um prato de velho na cabeça aqui. O senhor veio descalço de onde até aqui? Lá da rua do Matador. A sua graça foi alcançada? Graças a Deus, e vai ser. E agora terminar de cumprir a promessa? É, acabar de cumprir a primeira. Primeira riqueza da categoria dos pescadores, que nós temos aqui. Este rio Mearim que nos banha, este rio Mearim que tem aqui, uma grande gama de pessoas, que pescam, que tiram seu sustento deste rio. E aí a gente se alegra, com os pescadores, tanto de Pedreiras, como Trisidela do Vale. É um momento bonito hoje, na festa de Pedro, que foi chamado por Jesus. Jesus chama um pescador, para ser pescadores de homens de esperança. Hoje nós também estamos aqui reunidos, em torno desta comunidade católica, e também de toda a diversidade de religiões, porque nós vimos em Pedro, um homem que soube, atender a voz do Mestre, lançar as redes conforme a escuta de sua palavra, mas, acima de tudo, um homem que aprendeu como pedra, a lapidar-se para seguir a Deus, servindo os irmãos. Sede Deus no meio do povo. Hoje é uma alegria grande. Sede Deus no meio do povo. Sede Deus no meio do povo. Sempre estáu seu, nunca nos confiou, mas vai ser doci, mas sempre sim, o povo santo que ele conquistou. Oh, São Pedro, vem nos virar Para o reino de Jesus Oh, da boa charatinha Para o bem, sempre com sua luz O que se fez para tudo agora é Vida, o que não dói E Cristo salvou Vida, o que não dói Para o bem, sempre com sua luz Tenha um amigo de São Pedro ali Uma grande salva de palmas para o nosso padroeiro Padroeiro da colônia, dos pescadores